Música Delicado como todo esse fio Assim parece até simples amar Viva como a esperança Como o amor do sol Como o riso de criança Quando um cheiro de amor O chão da dor é meia-noite de eclipse Escura como uma caverna no mar Delicado como todo esse fio Assim parece até simples amar Viva como a noxinha Parece dia Como a água de cachoeira Limpeza fria Com o abraço amado E a cancrocha sempre para os dois lados Laça o bom de um crochê e um bailado Essa é a vida Essa é a vida Essa é a vida Simples como a margarida Ou girassol Simples como a margarida Luz de favor Escura como a meia-noite de eclipse Escura como a caverna no mar Delicado como todo esse fio Assim parece até simples amar Viva como a esperança Com o amor do sol Com o riso de criança Dois de faraó Com o amor do sol Com o amor do sol Sua mão do sol A cancrocha sempre para os dois lados Laça o bom de um crochê e um bailado Essa é a vida Essa é a vida Essa é a vida Com o áldora Com o amor do sol Com o amor? Está na vida Dois de tudo Seu point